Pronto, então eu vou começar a fazer algumas perguntas. Coisas simples, portanto é que nós fazemos um único negócio de background. Portanto, eu gostava de vos perguntar como é que vocês chegaram no YouTube, como é que vocês ficaram conhecendo no YouTube e de que maneira que a coisa atual não vos preocupou ou pôs que vocês quererem criar conteúdo dentro da mesma. Podemos começar com uma palestra. Olá! Eu comecei o meu canal em 2013. Eu estava no verão do meu 8º para o 9º ano, tinha 13 anos e basicamente não estava muito aborrecida no verão porque as evoluções vão fazer nada no verão. E decidi começar a fazer vídeos. Primeiro fiz sobre a escola e abusar com os meus pais e o que eu fiz foi criar um canal de YouTube e no mesmo dia uma página de Facebook. Mas esqueci-me da password do canal de YouTube então durante dois anos já publiquei no Facebook e passar por dois anos só publicar vídeos no Facebook as pessoas disseram que eu criei um canal de YouTube e o criei. Eu tenho desde 2015. Enfim. Ok. Enquanto soube ir e estou agora à Sofia. Eu comecei o meu canal desde 2012. Tinha 12 anos nessa altura. Por isso pode calcular que os meus vídeos não eram bons, não é? Eu gravava com a webcam. Faz parte do crescimento. Sim, sim. E nós olhamos para trás e vemos. Sim. Como é que nós começámos e agora estamos, não é? Exato. E eu na altura gravava com a webcam do computador da minha irmã que eu não tinha computador sequer. E, enfim, eu comecei porque eu já há muito tempo, tipo há um ano a ver YouTube as internacionais e comecei a gostar imenso de maquilhagem e tudo. E depois, um dia que a minha irmã, a minha irmã mais velha, a Raquel, ela disse Ah sim, é que diz que agora também estou a criar um canal e não sei o quê. E desde aí que nós trabalhamos isto juntas. E pronto, claramente assim, é isto. Vamos ouvir então agora o Paulo? Então eu comecei o meu canal em 2010, já que foi há muito tempo. Mas ao contrário desse dia, eu já não tenho esses vídeos. E agora tenho pena, mas o meu cabelo não era visto. Mas apagaste esses vídeos? Apaguei. Apaguei. Não, mas agora tenho pena, eu gostava muito de pedir ao YouTube a ver alguma forma de respeitar. Sim, mas tenho pena, claro. Acho que ainda não existia isso. Não? Não, vou apagar, mas foi há muito tempo. Eu comecei a fazer vídeos por causa da Mew11 e da Anna Free, que eram 14. Na altura estavam no Rei Narito e faziam músicas para YouTube e eu podia saber qual era a sensação. E pronto, e assim foi até hoje. Como é que é? Olá! 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 Oh pai, eu tenho uma história muito engraçada de como comecei o YouTube. Eu comecei em 2012, tinha 11 anos. Era estúpido, mas é óbvio, não é verdade. E eu acho que conheci o meu canal no primeiro dia de aula, ou na primeira semana de aula, porque eu prestava alguma coisa para me estrear das aulas, porque eu não gosto da escola. Desculpa mãe, desculpa pai. E a coisa engraçada é que eu comecei o YouTube porque a Fanny... A Fanny lançou-me com música. Eu quero que gostas da moça da música da Fanny, certo? A vida é louca, ok. E pronto, eu também fiz um vídeo para reagir à música e teve muita não piada. Eu era muito feliz. Eu sou um cá, mãe. E pronto, Fanny estás aqui. Obrigado, Fanny. Deve-se tudo. Deve-se o meu canal, Fanny. Obrigada. Pessoal, não roubam a mão da Fanny, pessoal. Obrigado, Fanny. E pronto, é isso. Vou passar aqui a palavra ao mundo. Bem, para mim foi paziosa mesmo, porque eu fazia tutoriais de telemobas e essa foi a primeira... o primeiro passo que o YouTube foi fazer. Porque os amigos faliam... Não, não, como é que se faz isto? Não, como é que se faz isto? Então, uma forma fácil era fazer um vídeo que só explicava uma vez eles depois viam os vídeos, às vezes queriam, e assim foi pronto. Tudo começou. Depois agora começámos a fazer um tipo de todos. É por aí. Agora já é uma coisa mesmo. É, agora já é uma coisa. Agora são caros e tudo. Agora já dá mais pontos. Agora já dá mais pontos. E conta, como é que é o teu processo desde tu teres alguma ideia até chegares à parte de concretização final, ou seja, do vídeo ser publicado? Tu tens algum processo específico? São ideias que tu vêm à bala e tu decides gravar? Conta-me um bocadinho acerca disso. É assim, olha, antes era muito mais fácil do que agora. Porquê? Porque antes eu tinha um produto, se calhar um mês, ou um produto de uma semana. e agora chegam muitas coisas por dia e então é difícil ler. Bem, eu vou fazer isto. Depois de pensar naquilo é que comecei a ideia. Vou fazer um vídeo. O que é que pode ser produtivo ou não para as pessoas. Qual é o produto mais estranho. Passa tudo por aí. Manual. Um livro onde eu digo, olha, vou fazer isto e isto. Não. O que interessa às vezes é mesmo acontecer porcaria no vídeo e correr mal. O principal objetivo para os vídeos é fazer com que aquela experiência de unboxing seja igual que vá para a pessoa que está ali. Por isso é que eu às vezes não me tento conhecer muito por dúvida. Se não vai sair falso, vai ser. Se der bocadinho, vai também acontecer bocadinho lá em casa. Básicamente. E lindas mal quando alguma coisa torna mal? Depende. É assim. O que é que pode? Uma das coisas que ficou marcada e que eu me vou esquecer é. Uma vez eu fiz uma máquina de frangos lá em casa. E o que é que acontece? Ficou cheio de frangos durante este dia. E isso foi horrível. Digamos que isso foi correr mal. Agora, quando o produto não presta, opa. Isso é livro aqui, né? Isso existe desde bastante. Ótimo. Vamos desenvolver agora já. É assim que o seu processo criativo on point. Conta-nos mais fácil. O processo criativo é o melhor processo sempre. E eu imagino o que é que vou fazer. Não. Sou a pessoa mais organizada sempre. Por isso é que às vezes eu até falo de vídeos. Se não me mede vídeos lá de uma semana, ou duas. Porque a coisa mais organizada que eu faço, o processo mais criativo que eu faço para procurar para os vídeos é imaginar bem o que vou fazer. Eu não sonho o ponto de nada. No máximo é que eu sou mesmo. Estou numa aula. E lembro-me numa aula, não é? Estou a estudar, 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 não é? Estou a estudar. E lembro-me não. Estou a estudar, não é? Estou a estudar, não é? E há isso. Posso passar a uma Paula? Pode sim. Existe alguma frustração que tu tenhas quando fazes vídeos? Alguma? Frustração quando alguma coisa não palve mal? Ou é totalmente frustrada? Não, a frustração é tipo a acabar a gravar um vídeo e ver que foi uma porcaria e não me dedo tê-lo e depois de ter de gravar outra semana. Já te aconteceu? Já me aconteceu muitas poucas vezes, mas tipo, acho que acontece a páe 2 vezes. Não faz. E há isso. Alin, conta-nos. Mas já me esqueci da pergunta. Ora bem, como é que é o teu processo cripto? Ah já sei, já sei, já sei. Então, como eu costumo fazer colaborações, decido em regra no dia com a pessoa perto. No que concerna as músicas, naturalmente que isso é um processo muito maior de meses, desde a composição, depois da gravação do videocrypto. Quanto às frustrações, já me aconteceu mais de duas vezes, o microfone está desligado, por exemplo. Eu meto o microfone, sabes? E tipo, está a te ligar. Está a acontecer, está tudo fora de foco. Também é terrível. E pronto. A nível dos videocrypto já te aconteceu, que é uma coisa assim mais específica, e um bocadinho mais profissional, já te aconteceu? Frustração nisso? Sim, na questão do videocrypto que tu teres imaginado ou mencionado alguma coisa de alguém. O que acontece é às vezes que tenho alguns plantas em que eu acho que o meu cabelo está bem mal, ou que tipo, eu não estou a dizer muito bonito, ou como filmar do lado esquerdo e para o lado é o melhor, e assim, não, DNA é a esquerda. Diz? Estão um bocadinho mais doce. E pronto, é isso. E tu só, conta-nos. Então, o meu processo criativo vai-me muito por aquilo que, experiências que eu tenho no meu dia-a-dia, assim, porque honestamente, os meus vídeos favoritos de gravar são aqueles em que eu estou com a câmara e quase podia ser um podcast. Estás a ver? As pessoas estão a ouvir na boa, a ouvir-me a falar, depois comentam, o que eu deixaram de vídeo, tipo, é as inovidades que eu mais gosto de fazer. Eu acabo de me inspirar muito no dia-a-dia, quando eu faço vídeos de modo beleza, o meu canal usa-se também bastante essa parte, depende muito, por exemplo, agora é de pé, fui na delícia e assim, por acaso ainda não gravei nenhum vídeo de maquilhagem, é de pé de vídeo e de mim, mas vai um bocadinho também por aí, para as pessoas terem inspirações de maquilhagens ou looks, que querem usar nesta altura do ano e não sei o quê, e acho que acaba por ser um bocadinho por aí. Eu acho que as inspirações vêm em, sei lá, às vezes, eu sinto que sou muito exigente e é raro, às vezes eu estar tipo 100%, e é que nós às vezes passamos tantas horas a editar e à volta daquele vídeo, que depois quando vai para o YouTube eu já estou tipo, ai, não consigo mais a minha voz, então, eu não sei se, porque é que isso acontece, mas eu sinto que às vezes tem que durar em massa qualidade, mas às vezes também é bom não nos tocarmos tanto nisso e tocarmos mais no conteúdo do vídeo e na essência do vídeo, para saber, e acho que acaba por ser um bocadinho. E já agora, tenho uma curiosidade em particular minha, não sei se vocês também têm, mas qual é que é o teu tipo de vídeos favoritos de trabalho? Tu focas-te muito tanto nos blogs como em vídeos de modo inglês, acabo-te por ter esse equilíbrio, mas, genuinamente, quais são aqueles vídeos que te dão mesmo muita pica de fazer? Ok, eu adoro gravar o blog, porque, pronto, basicamente, tem alguém a filmar, como costuma ser a Raquel, e eu adoro esses vídeos e adoro ver o resultado final deles, porque, normalmente, são aqueles que eu fico 100% satisfeita, com as músicas, em seu almoço, nem sei o quê, mas, os que eu mais gosto de gravar, geralmente, são os vlogs, agora eu estou a fazer vlogmas, que é tipo que põem vídeos todos os dias. Isso é o dia de Natal, sempre. Exatamente, exatamente. E acho que são os meus vídeos favoritos de gravar, porque eu posso, literalmente, mostrar o meu dia a dia, posso falar de coisas, de as coisas, de como é que me estou a sentir, e, normalmente, eu sou bastante honesta, com aquilo que eu estou a sentir num dia, porque, às vezes, são vlogs todos os dias, tu não estás todos os dias, 100% bem. Então, tu acabas de me partilhar um bocado esse lado, acho que isso também é super importante. Acho que sim, a te mostrar a parte mais vulnerável, altamente, e não mostrar que é tudo que sempre perfeito, mas... Então, Faldinha, o que é que tens para te dizer? Então, eu demoro um bocado mais tempo, porque eu faço sketchs, ou seja, basicamente, a tu, personagens, e, primeiro, tenho de escrever um vídeo, que demora bem duas horas, ou, depende se eu estiver inspirado ou não, e eu inspiro-me no dia a dia, ou tu passa na escola, e a casa, mas tu escreves um vídeo e dizes o que é de uma ponta à outra, ou escreves apenas referências. Às vezes, se tiver tempo, se não tiver preguiça, escrevo tudo, mas, se só tiver, assim, uns tópicos, depois, quando é ligar a câmera, consigo estar ali a fingir o sol, mas, depois, de escrever um vídeo, normalmente, é os fatos, que é, eu vou roubar roupa à minha mãe, aos meus irmãos, eu tenho dois irmãos, então, tenho essa roupa de rapaz, ao meu pai, depois de gravar, está uma confusão, roupa por todo lado, e, depois disso, é a parte de editar, e, normalmente, até só rápido a editar. E tens alguma frustração, normalmente, que nunca toca a parte de gravar, e isto que tu fazes sketchs? Precidas sempre ter alguém de ser junto nesse departamento? Sim, eu convido sempre amigas minhas, não consigo estar sozinha ali a gravar, então, às vezes, elas não podem, tenho de despedar, eu não consigo mesmo estar ali a gravar sozinha, a falar com uma câmera, porque os meus vizinhos olham assim, e acham que eu sou maluca, olha para a câmera sozinha, mas, enfim, então é isso. E, a nível de oportunidades, coisas que têm surgido, não só no digital, mas no tradicional, o que é que já tens sentido? Sentes que fazes falta, de dares o salto para o tradicional, ou pretendes fazer mais a nível do digital, ou gostarias de ter uma oportunidade dentro desse ram? É assim, a gente estava a ter oportunidades também fora do digital, não é? Mas, a tua pergunta, falei-lá primeiro, esqueci-me, a dos... Se sentes que, se já tiveste alguma oportunidade dentro do ram, seja a nível do digital, como o tradicional, e se sentes a felicidade, a profissão para o tradicional? Sim. As oportunidades, acho que é conhecer pessoas, que nós vemos os designers sempre admirando-os muito, e agora estou aqui sentada ao lado delas. A outra é, é ter experiências que eu nunca pensei fazer, por exemplo, este verão fiz uma aula de surf, que é completamente sem a minha zona de conforto, e amanhã vou aprender a dançar e pop, por isso, são todas as coisas que vou fazer no YouTube, e que nunca pensei fazer, e isso, acho que são as coisas mais importantes. E a nível até mesmo social, sentes que... mudou a tua vida, estás no YouTube, no sentido de ganhares novos amigos, novas pessoas na tua vida? É assim, isso aí temos sempre que ser cuidado, não é? Que às vezes as pessoas vêm falar connosco, e já não sabemos se são nossas amigas, ou se é que têm os nossos filhos e assim, mas isso eu acho que consigo ver bem. E depois é pronto, conhecer as pessoas, ver como é que elas vão connosco, mas eu acho que isso aí eu consigo ver bem, porque também sabes. o que é que elas vão connosco? E então só, nos contamos, os teus projetos, tens feito alguma coisa, sentes a necessidade de dar o passo de volta tradicional, não sentes-te todo, qual é que é que tens assim, as oportunidades que têm surgido, e que tens a durar de fazer? E aí, eu acho que é muito difícil, porque neste ramo da comunicação, eu sinto que há mesmo muitas coisas que nós podemos fazer fora de YouTube, e é uma coisa que eu também gostava muito de experimentar, só que eu quero sempre continuar no digital, porque sinceramente, acho que é mesmo a minha cena, é mesmo aquilo que eu gosto de fazer, mas, por exemplo, eu gosto imenso de rádio, que eu adorava, ou mesmo, sim, sim, ou mesmo ter tipo um rádio, mas um podcast, ou seja, na parte digital, esse cara até faria mais sentido, não sei, mas acho que isso é super gira, e acho que é muito comentar imensas coisas. Uma coisa que eu também quero muito fazer, e que aconteceu este fim de semana, só que, entretanto, foi abaixo, porque eu criei um site, e vou lançar a minha primeira coleção de pins, é muito triste, eu não queria dizer isto aí, nem no YouTube, nem nada, mas isso aconteceu, mas, por enquanto, o site ainda não está disponível, mas vai estar à partida na próxima semana, e, é uma coisa que eu estou super contente, porque é mesmo fixe, temos uma coisa palpable, não ser só digital, porque, sei lá, os vídeos só vemos no computador, não temos nada físico, que seja nosso, então acho que isso é mesmo fixe, e estou muito ansiosa para ver como é que está correto. Vamos lá ver. E sentes que essa oportunidade surgiu por estágio no YouTube, ou, sentes que, mesmo não andando no YouTube, conseguirias ter esse projeto? Ah não, tem quase que dizer que não, porque, para além de estar no YouTube, inspirar-me a fazer este tipo de coisas, sinto que também não teria público, ou não teria aquela, se calhar, força de vontade para o fazer, percebes? e, sinto que não teria ninguém, sinto que isso não, não foi algo que foi? Ah, em termos de amizades no YouTube, eu ganhei imensas, ah, conheci imensas pessoas, ah, e tenho a sorte de ter imensos amigos, ah, que adoro de YouTube, ah, por outro lado, a termos de vida pessoal, ou seja, amigos na escola e assim, muita gente acha que, se calhar, ser YouTuber, ou, ter seguidores no Instagram, e essas coisas, às vezes aproxima as pessoas, mas no meu caso, parece que teve um efeito repelente, é mesmo estranho. e às vezes, parece que as pessoas, ficam com um estigma qualquer, não sei, mas é mesmo estranho, e às vezes, as pessoas me perguntam sempre, se eu agora tenho pessoas que se aproveitam ou assim, e eu não sinto isso, sinto exatamente o contrário, é muito estranho, é uma coisa que tem que se lidar, Exato. Paulinho, e tu, quantas? A mim, naturalmente, o YouTube motivou-me a ter duas das pessoas, das melhores experiências da minha vida, que foi, primeiro, no Fator X, na altura, no U, e depois, mais tarde, e sim, vem mudar mesmo a minha vida, o YouTube, e onde eu vi só o YouTube, no sentido em que, foram os subscritores que me motivaram a escrever, e a arriscar. O YouTube tem uma cena muito boa, que é, nós temos total controle sobre aquilo que sai, e na televisão, e em alguns contactos com marcas, isso não acontece, nós não temos controle absoluto. Sentes, que consegues ser 100% falsosa, não faz assim que, não faz assim que, não faz assim que, e ninguém vai chegar lá e dizer, olha, não medes isso, não podes dizer esta palavra, não podes fazer isto, e às vezes o contacto com o marcas tem um bocadinho essa parte, daí a beleza, incrível, de teres total controle sobre aquilo que sai do teu canal. E a nível social, o que é que tens a dizer? Conheceste pessoas que nunca inclinares de conhecer, conta-nos. Isso acontece, naturalmente que, começando a ser social, começando a conhecer outros sociais. Quanto às amizades, eu acho que foi tudo, como já estou lá desde 2010, foi tudo tão progressivo, que eu nunca pensei muito nisso, e acho que as pessoas que estão na minha vida, são mesmo aquelas que têm que estar. e faço também, das palavras da Sofia das Minhas, já conhecido, pessoas incríveis, mesmo do mundo do YouTube, que se tornaram amigos, e é muito difícil, são colegas. e eu acho que a parte mais bonita do YouTube, é que não é só o senso de, ok, eu vou colocar um vídeo no meu canal, não, é construir uma comunidade. E acho que nós, em Portugal, conseguimos fazer isso muito bem, porque não somos muito, na verdade, e acho que acaba por ser uma coisa boa. Eu acho que isso nota muito nestes eventos, quando estamos juntos. É tipo como se encontrássemos alguém da nossa raça, da nossa espécie. Há logo aquela empatia. Somos da nossas gerações. É mesmo isso. É isso. E tu, Joãozinho? Conta. Eu não sinto muita necessidade de ser de meio digital. Já tive uma experiência, praticamente um ano, no Social Start, em Ciclinical. Opa, é giro, é uma experiência boa, mas o YouTube é sempre para aquela cena, porque é com o Paulo e temos todo o controle, temos muito mais à vontade. Não sei nem, estamos todos nos quartos, com uma câmera a apontar para nós. Outra coisa é estar no estúdio, com uma gente sentada a gravar-nos isso tudo. Acho que é um bocado, torna-se um bocado descomputável, mas é um bocado de não estar habituada a isso. Mas claro que também gostava um dia de passar para o meio tradicional, adorava ter um programa. Gostava, por exemplo, de ter um podcast ao vivo. Também era muito divertido. É, passa por aí. E a nível social, sentes que pideste muitas amizades no YouTube? No YouTube, claro. Acabámos logo de nos conhecermos no meio. Mas fora do YouTube, tinhas de ter feito a pergunta, concordo um bocado com a Sofia, com o acento estigma, porque o pessoal cria um bocado a ideia. Às vezes, pelo menos comigo, e às vezes um bocado a ideia que nós somos um bocado arrogantes, e que achámos que há em tal tipo tenho quase 400 mil subscritores, vocês não falam comigo, vocês são membros da plebe. Estás a ver? E para lá a ver, é tipo, num ciclo completamente normal, sabe a ver? Às vezes, às vezes, até esse ciclo um bocado, eu sou bastante tímido. Às vezes, se calhar, eu pior a entender com as pessoas, do que elas a ter comigo. E há um bocado isso. E em nível de personalidade, já agora que tocares-te nisso, sentes que a tua personalidade moldou-se um bocadinho com o referente ao tipo de conteúdo que fazes? Um bocado. Turei um bocado mais... Turei um bocado mais... É, por exemplo, se vir um vídeo de hoje, eu acho que é essa pessoa mais estrada partida do mundo. Turei um bocado mais estrada mais estrada partida do mundo. mas tipo mais no meu meio. Assim, como pessoas que não conheço, às vezes, tipo, até não falo. Sim, só continuo a ser muito tímido. E tu, Nuno, quantas? Bem, em relação a plataforma YouTube, acho-te difícil arranjar alguma forma que seja melhor que o YouTube. A questão de... A magia do YouTube qual é? É... Nós fazemos um vídeo e conseguimos ter a reação logo das pessoas que não sei. E, por exemplo, já fiz coisas de outras plataformas e tu nem sabes se as pessoas gostaram, não tens nenhum sítio de saber se for numa publicação no jornal ou numa revista, tu não sabes se as pessoas gostaram ou não. Quando no YouTube tens logo ali a resposta da pessoa, mesmo dos haters e tudo, estão lá todos. e isso, acho, acho que é uma das... dos pontos fortes do YouTube é o contacto direto. Claro que tu não consegues responder, qualquer momento, nós não consegues responder a toda a gente que lá está, mas tu tens aquele e sabes, se gostar, se não gostar, e acho que isso é, exatamente, isso é fundamental no YouTube. E já te aconteceu, por acaso, seres ou tornais-te amigo de um seguidor? Ui, muito ansioso. Muito ansioso. Muito ansioso. As pessoas, ah, o povo mais alto tem aquela coisa, o fanatismo, é isso aí, não são esses, mas são às vezes aquelas pessoas que tu conheces e às vezes até dizem, olha, eu faço isto e faço aquilo, se calhar nem tem canal no YouTube, e tu dizes assim, olha, deixa-me ver, vão ver e sim, começa a seguir e conheci pessoas incríveis, mesmo incríveis, neste mundo do YouTube. E a nível de projetos independentes, tens alguma coisa que gostarias de fazer, ah, tirando ou, promovendo um bocadinho do teu lado do YouTube, ou seja, coisas que tu ambicionas fazer, mas não tão ligadas ao teu canal ou ao teu conteúdo? Bem, uma das coisas que eu, que eu, que eu sempre quis ter na vida, era um fim. E agora, a partir daí, é sempre isso como ele, e vai viver, porque a vida é tão, é tão boa também, esta é uma passada. Foi muito bom dia. Foi muito bom dia. Fica-te feliz. Dê sim algum projeto que gostavas de dar ao rumo, mas que não tivesse totalmente ligado para o canal do YouTube? Sempre a ser anunciado? Não sei, eu acho, eu acho que, eu ainda sou muito recente, e tu, quer dizer, já estou aqui por faz 5 anos, mas tipo, este canal, tipo, sucesso, entre aspas, tem um ano e meio, e nem tanto. E, pá, não, acho que, acho que nem merecido para ver isso, mas, foi o que eu disse, por exemplo, que gostava de ter um podcast, ou um programa tipo, um Late Night Show, entre João Sousa, vamos a ver, que será que isso? Mas, e dentro, um bocadinho mais fora do teu tipo de registro, uma coisa um bocadinho mais séria, talvez um João Sousa 2.0? Não, não, não. Não? Sempre desciando, não. Alguém está. E tu, Valdem? O meu, o meu grande projeto está quase a acontecer, em janeiro, que é o lançamento do meu primeiro álbum. Wow! E sim, é tipo, acho que parece um ponto de viragem muito grande, e ando a trabalhar nisso há muito tempo, e estou muito entusiasmado para isso. Por isso, tu é o fim, não é? E este vai ser o meu. Vai ser o meu. Sientes que é, que é um dos ultimate goals, enquanto cantor, e também? Sim, sim, sim. Eu acho que vai ser mesmo um ponto de viragem na minha vida, tanto pessoal como profissional. E, pá, quero muito que vocês o ouçam, e estou muito entusiasmado. E já temos data de lançamento? Data não, mas a partida será no final de janeiro, e vai-se chamar Teo. Pronto, não se sabe mais nada de mim. Eu disse que está data, mas eu não sei, mas eu não sei lá. Então, sabes, direto, a loja dos pinhos que tu falaste, enfim, tens algum, algum outro artigo que gostarias de colocar? A loja é simplesmente para este artigo, ou também tens mais coisas, mais projetos, mais ideias lançadas? É sim, neste momento, vão ser os pins, vai ser a primeira coleção, ainda não sei o que é que pode vir. Mas pode vir? Sim. Sim, porque agora também, tendo o site e tendo a loja, depois se eu achar que as pessoas gostavam, e assim acho que teria todo sentido. e pronto, acho que o facto de ter agora o site, vai-me dar também, ideias para fazer outras coisas, e é giro, porque é prescrito, estás a ver? Porque eu nunca tive um site, nunca tive um blog, nunca tive nada disso, e então acho que vai ser algo interessante e que eu vou explorar. E tirando esse projeto, que já tens mais ou menos concretizado, totalmente concretizado, tens alguma, alguma coisa que irees fazer para além do site? Sempre, como eu digo, eu gostava imenso, eu sinto que agora, estando a décimo segundo, embora os horários até sejam bastante tranquilos, eu sinto que não tenho aquele tempo para dedicar, não só ao canal, porque eu gostava às vezes de fazer certos tipos de vídeos, e não posso porque não tenho tempo, e não me faria sentido fazê-los agora. Para o ano, se tudo correr bem, acabo o décimo segundo, e sinto que já vou estar muito mais limpo para fazer as minhas cenas, e pensar em coisas que eu quero fazer fora do Youtube, porque de facto acho que há um grande leque de coisas que mais podemos fazer, e queres ser a vida a apostar nesse ciclo também. E tu não falo, projetos futuros? Então, eu neste momento estou no primeiro ano da faculdade, sei como parece, mas, e então, como a senhora estava a dizer é, o estudo não além de tirar-nos muito tempo, e eu acho que ter com os vídeos no Youtube é uma coisa que eu sinceramente gostava de fazer, não é para sempre, mas durante muito tempo, e também com os estudos, não ajuda muito a estar a estudar uma coisa que não queremos, mas neste momento, como estou no curso que eu quero, eu acho que pronto, continuo a ajudar e continuo a fazer vídeos, e consigo-me conciliar as duas coisas. E a nível de plataforma, falando de Youtube em geral, o que é que vocês sentem que será o Youtube daqui a 2 anos, no futuro? Acham que vai mudar muito a nível de plataforma? Portanto, há alguma coisa que vocês acham que é necessário mudar? Quanto é que estudo para falar? Então, eu acho que desde o início até agora, muita coisa mudou sinceramente, os conteúdos das pessoas, a forma como as pessoas falam, o público mesmo, e, é assim, eu não sei como é que vai estar daqui a 10 anos, mas espero que esteja melhor, porque agora às vezes, não sei se sabe, mas há muito clickbait, e coisas que as pessoas não gostam de abrir um vídeo, e não ter aquelas esperanças que tinham quando vinha a imagem, eu espero que isso não continue sinceramente. Mas sentes que isso é apenas estratégia, ou também uma questão de tendência? Pois, é isso. É que eu acho que as pessoas fazem. E tu sabes, o que é que achas? Ah, bem, eu acho que, pronto, eu comecei o meu canal do Youtube mesmo há muito tempo, e nessa altura, o Youtube era completamente diferente, mas também é bom existirem mudanças, e é normal que as coisas mudem, não podemos ficar para sempre por esses, no Youtube não é validoso, obviamente, até porque na altura também não era assim tão bom. Mas uma coisa que eu gostava muito, nos primeiros anos de Youtube, era que sentia que, se calhar, os vídeos eram mais genuínos, e sentia que, se calhar, as pessoas não tinham aquela necessidade de fazer um tal clickbait, ou outro tipo de vídeos, não sei, e às vezes, se calhar, nós Youtubers, às vezes pensamos que, precisamos de fazer um certo conteúdo, para ter, ou para chegar a muitas pessoas, porque no fundo, isso é ótimo, e para nós é uma grande motivação, ter pessoas que vivem, obviamente, mas eu acho que é super importante, nós temos sempre a nossa incência, e, fazer coisas novas, e introduzir coisas novas, e eu tenho medo que o conteúdo se torne muito repetitivo, e muito o mesmo tipo de conteúdo, percebes? E eu acho que, nós Youtubers, pessoal que vai entrar agora no Youtube, se vocês entrarem, não sei se aqui alguém vai querer entrar ou não, mas se vocês o fizerem, tragam coisas novas, e, não deixem que só, as visualizações, ou isso que os leva, porque, isso é uma coisa que pode vir ou não vir, e, se vocês forem vocês ver-nos, manterem que vocês assistirem nos vídeos, tenho quase certeza que, vão ser bem sucedidos, e eu acho que isso é mais importante, sem dúvida. Eu acho que ainda existe, na minha opinião também também dentro da plataforma, eu acho que existe tantas áreas, a serem exploradas no Youtube, e que ainda não são, porque, eu acho que, é exatamente o que estava a dizer, as pessoas caem num erro da chave, para eu conseguir, eu tenho que ir por aqui, e, por exemplo, uma das pessoas, eu acho que, tem assim, um conteúdo super genuíno, e que, porque ele mostra realmente ser, é uma pessoa super genuína, e acho que, o crescimento dele no ano, foi absolutamente brutal, e acho que trouxe uma coisa, não foi o Youtube, eu acho que, é muito assim que nós, nos temos de ver, e não tem menos, exatamente, exatamente, e tu, Paulinho, tu também gostaste a fazer, há muito tempo, muito tempo, e acho que aquilo que vai mudar, e aquilo que eu sinto mais, que tem mudado ao longo dos tempos, é a qualidade dos vídeos, desde o som, à câmara, e isso pode trazer um problema, que é, ser muito teatral, ser muito, só para os outros, e, que se perca, um bocadinho, na genuinidade, que se tinha tanto, em 2012, em 2014, que agora, acho que se está a perder um bocadinho, mas, eu acho que, e tenho esperança, que isso vá, regredir um bocadinho, e que se volte, a ser, mais genuíno. Que é, o que está a dizer, é porque, é isso que vende mais, é por isso, que o João, é um fenómeno, porque, porque, a genuinidade dele, vende, não precisa do resto. Exatamente, é uma questão do conteúdo, eu acho que, eu até podia fazer um vídeo, dar trabalho, simplesmente, mas, e eu venho por causa, da personalidade do João, e eu acho que isso, é extremamente, não só que só. Ele é genuinamente parvo, e isso funciona, percebes? Olha, honestamente, estou muito perdida, esta pergunta, não sei o que é que respondeste. João, acho que tu és um ótimo exemplo, porque tu, és provavelmente, do nosso grupo aqui, o que está, há menos tempo no YouTube, a nível de anos. Sim. Portanto, diz-lhe, se tu, nesse ano que estás no YouTube, há este ano e meio, se sentes alguma diferença, alguma coisa que tu achas que poderia ser melhorada, a nível do YouTube, a nível de conteúdo, até mesmo dentro da plataforma, algum recurso que tu aches que seja importante? Opa, não sei, estou aqui neste canal, há um ano e meio, não é? Mas já estou aqui há 5 anos, não acompanhei ti toda, basicamente toda a gente, o YouTube basicamente começou em 2011, 2012. Sim. Claro que mudou muito, como nós te falaram, da exclusividade, da interação pública, está a se tornar um bocá, acho que está a se tornar uma zap profissional, algumas pessoas se tornam-se com uma zap profissional, e é uma coisa que se calhar vê-se na televisão, não é isso que o pessoal...